Mãezinha querida, quero muito dizer-lhe o quanto te amo, mas a senhora sabe que eu sou muito ruim em expressar meus sentimentos, porém eu a amo muito. Sinto-me feliz quando estou conversando com a senhora, é como se estivesse ao meu lado, pois sinto a sua presença. O dia todo meu pensamento volta-se para a senhora, eu peço as graças que necessito para mim mesma e para as outras pessoas que estão em dificuldade. Confio que meus pedidos são sempre atendidos e agradeço sempre. A senhora me dá paz, tranquilidade e um desejo imenso de estar ao seu lado, ao lado de Jesus e também do meu anjo da guarda. Quero amá-la sempre, cada vez mais quero trazê-la sempre em meu coração, pois é meu refúgio, minha luz, minha paz. Peço-lhe perdão pelas vezes que me distraio durante as minhas orações, sofro porque perco a oportunidade de estar unida à senhora e a Jesus, pois são inseparáveis. Só posso dizer, eu a amo, amo muito, minha amiga, senhora, mãe, rainha, vencedora, fiel, a mais perfeita entre todas as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, com o amor de sua filha e admiradora, dai-nos a bênção, ó mãe querida.